A partir desse momento, você está na WebTV, Vale do Jaguaribe, de Limoeiro do Norte, Ceará. Nós estamos na Câmara Municipal de Limoeiro do Norte e um dos capítulos, mais um dos capítulos da novela São Camilo. A gente conversa agora com a vereadora Lívia Maia, que é oposição e traz à tona, aqui na sessão da Câmara, a situação da dívida que o município tem com o Hospital São Camilo. Vereadora, houveram reuniões ontem com a promotoria, né? O que ficou decidido e, na realidade, o que é a verdade da questão da dívida da Prefeitura Municipal com o Hospital São Camilo? Bom dia a todos os amigos que acompanham aqui o portal, né? Olha, desde o ano passado, ano de 2018, nós viemos acompanhando essa novela, como o senhor mesmo disse aqui, da São Camilo, né? Uma entidade beneficente que tem aí, celebrou um convênio com a Prefeitura e foi um convênio de sucesso, um convênio que ela prontamente atendeu a toda a população limoerense e nós, limoerenses, somos muito gratos a essa prestação de serviço. A realidade é a seguinte, é que esse convênio, desde o ano de 2018, eles vêm sofrendo atrasos, né? Então, mesmo sofrendo esses atrasos, eles acabaram realmente conveniando mais uma vez, assinando um novo termo. Mas, esse ano de 2019, chegou a um estado de calamidade, um colapso, eu posso dizer que é isso que nós estamos passando hoje, um colapso. Nada de sensacionalismo, mas nós que militamos na área da saúde, nós sabemos do quanto isso pode vir trazer prejuízo à população limoerense. Então, nós temos aqui, ontem teve uma reunião no Ministério Público com a entidade, com as pessoas da gestão pública e os membros da comissão de saúde desta casa. E a São Camilo já deixou bem claro que, com esse atraso de cinco meses, é impossível se celebrar um novo contrato. Então, avisou que, a partir de 30 de setembro, ela irá devolver a urgência e a emergência à Prefeitura. Então, são uma dívida de quase 4 milhões de reais. E a pergunta que não quer calar, cadê o dinheiro da saúde, cadê os recursos federais e estaduais que foram pactuados também dentro dessa celebração entre a urgência e a emergência. Então, aqui está um documento, depois eu quero que vocês, como uma mídia também séria, para publicitar esse documento, de acordo com todas as justificativas, a São Camilo, falando dessa dívida milionária, na qual a Prefeitura de Limoeiro do Norte se encontra. Vereadora, a Câmara Municipal, associada aos vereadores, já buscaram, vamos dizer assim, explicações do atual prefeito, doutor José Maria Lucena? Olha, esse questionamento a gente vem abordando desde o ano de 2018, alertando esses atrasos. O próprio Jerry Van já esteve na casa, dialogando, conversando, e aí nunca se chegou a um consenso com o prefeito. Você viu aí que a própria Comissão de Saúde da cidade de Limoeiro do Norte, presidida aí pela Jardênia, também tentou diálogo, a própria São Camilo, por várias vezes, também tentou diálogo, e todos os diálogos foram um fracasso. Então, infelizmente, nós estamos aqui lamentando, porque eu sou prova de que eu fui a favor desse convênio, nós acreditamos e apostamos nisso, e agora a população de Limoeiro está à mercê de um colapso na saúde, na relação da urgência e da emergência. Eu digo e repito, nós estamos muito preocupados, porque como a gestão pública vai fazer todo esse processo em 30 dias? Então, a gente aguarda e espera que a população não sofra com essa irresponsabilidade. Vereador, nós sabemos que no período político, Limoeiro teve uma sobrecarga, uma sobrecarga tanto de deputados, como até mesmo um trabalho que vinha sendo executado pelo senador Eunício Oliveira. Quando o senador Eunício Oliveira estava no poder, os recursos chegavam com mais rapidez, e aí se conseguiu manter, até durante muito tempo, esses repasses do governo federal. Alguns dos nossos deputados que foram eleitos aqui, os vereadores já procuraram para ver se conseguem, através deles, trazer emendas para a saúde, para dar uma melhorada dentro da saúde do município? Olha, Vanildo, nós temos que ser justos, né? Realmente, o senador Eunício Oliveira colocou bastante recurso em Limoeiro, e isso eles vinham conseguindo pagar, visto que a gente já está vendo aí a folha do município muito inchada, muitas pessoas, muitas associações recebendo recurso, e aí realmente a máquina parou, porque é uma máquina que precisa ter zelo com ela. E o que a gente tem visto, essa falta de zelo, é o empreguismo saindo pela culatra mesmo. O que a gente observa, eu não vou falar dos demais, eu gostaria de falar do que a gente vem desenvolvendo, por três anos consecutivos, eu fui a Brasília, então eu consegui uma emenda parlamentar de 200 mil reais para ajudar na área da saúde da mulher, emenda essa que foi aplicada não na área da saúde da mulher, mas o próprio doutor Junibia Pina já relatou que foi aplicada com exames, eles fizeram a aplicação desse recurso com exames, com atendimentos, né? Então o que nós queremos é que? É que os vereadores da base do prefeito, que eles vão atrás de seus deputados para tentar ajudar e auxiliar o município. Eu estou fazendo a minha parte, consegui a ambulância, consegui o recurso de 200 mil, consegui o Ambrinquedo à Praça, consegui o recurso da creche do pastor Jadiel, que vai lá beneficiar as crianças da comunidade da ilha, então assim, é muito importante esse seu questionamento porque vários deputados foram votados aqui e aí a pergunta que não quer calar, cadê o dinheiro da saúde? Vereadora, nós temos observado que a problemática do empreguismo, ele vem aí se arrastando no município durante muitos anos. Todos esses gestores compartilharam com o mesmo erro. E de uma certa forma, eu lhe faço aqui uma pergunta, a Câmara Municipal de Limoeiro, ela contribui com isso, porque muitos vereadores cobram do atual gestor a questão do empreguismo, e isso desgasta uma gestão. A senhora vê essa situação dessa forma? Porque até mesmo se não houver essa negociação, acaba aí os prefeitos tendo prejuízo na hora da votação. A gente sabe como funciona a política de desigualdade que beneficia só políticos em todo o país. Olha, Vanildo, a gente sabe da grande problemática que hoje, que Limoeiro passa. Essa casa tem dois meses que aprovou, não com o meu voto, porque eu fui contra, a um novo contrato de cargos. Cargos esses que são para beneficiar e barganhar a prefeitura. Eu preciso ser muito sincera em relação a isso. Então, Vanildo, o que a gente vê aqui é isso, é o Toma Lá da Cá, é o Poder pelo Poder, e eu acho que Limoeiro precisa avançar, avançar nessas questões políticas, que nós precisamos promover políticas públicas. Precisamos promover políticas públicas para todos e não para alguns e para os seus aliados políticos. O que nós precisamos hoje, daqui para frente, discutir Limoeiro, são novas ideias, são novas qualificações que nós temos que fazer. Agora, inchar a prefeitura com empreguismos e esta casa, com o voto de muitos, foram efetivados para colocar grandes escalões, grandes salários, e isso está repercutindo nas outras secretarias, está repercutindo nas políticas públicas que precisam ser efetivadas e não tem recurso para ser porque está pagando empregos políticos. Vereadora, queremos desde já disponibilizar o Sistema Vale de Comunicação, porque o nosso compromisso é sim levar a verdade dos fatos, baseado em provas, como a senhora pode mostrar aí para os nossos telespectadores. O documento contra o documento não existe argumento. Muito obrigado pela sua disponibilidade com o Sistema Vale de Comunicação. Obrigada, Evanildo. Dizer para a população limoerense que nós estamos na Câmara à disposição, compareçam à sessão, venham ajudar os vereadores, fiscalizem o seu vereador, cobre dele uma efetiva realmente desempenho parlamentar, porque esse é o nosso papel, fiscalizar o uso do dinheiro público. A gente conversa com o vereador Eliezer. Vereador Eliezer, uma reunião que houve ontem na Procuradoria, reuniu o atual secretário de Finanças, Jair Ivan, e o secretário de Saúde, Júnior Bia Pina, e a direção do São Camilo, sobre a questão desse impasse, da falta do repasse desses recursos. Isso preocupa, vem preocupando a população. Como é que você analisa essa situação? O prefeito Zé Amarelo Sena já está buscando recursos para minimizar esse problema da saúde no município? Bom dia, ouvintes, internautas, Eduardo Jaguaribe. Primeiro, apenas eu sou vereador, eu sou de oposição, sou da situação, sou líder do prefeito, mas assim, esse assunto é um assunto que preocupa todo mundo, preocupa a população e está preocupando muito o nosso prefeito. O que está acontecendo, na verdade, o prefeito não nega que quem esteve no Luiz Alves de Freitas, agora na inauguração, viu quando o prefeito disse que estava devendo ao hospital São Camilo, mas há uma intenção do prefeito de manter o diálogo e conversar com o São Camilo, resolver essa pendência. Ele está tentando conseguir aí os recursos em Brasília, está para chegar, é um custeio, está certo? Para eles pegarem esse recurso e pagarem essa dívida com a São Camilo e tentar conversar para que continue atendendo a população. Claro que o namoro só acontece quando os dois querem. Se não for possível, por parte da São Camilo, de querer continuar, a gente tem que respeitar. Mas se eu queria tranquilizar com a população, porque eu estive conversando com o prefeito ontem, demoradamente, e a intenção do prefeito, primeiro é dizer, eu devo e vou pagar. E depois eu quero continuar com o São Camilo, lá no hospital municipal. Se não for possível, aliás, mas vou fazer todo o esforço, se não for possível, a população de limoeiro não vai ter prejuízo, nem um dia. Porque a entrega no dia, no outro dia, o hospital está aberto. Ele disse, vou abrir o hospital, ou seja, pela administração direta, pelo próprio município, ou seja, atrás de outros parceiros, mas o importante é que a população não vai ficar sem a saúde. E aí, nós temos que aproveitar realmente, dizer que melhorou muito o atendimento no hospital, o São Camilo presta o serviço. Eu, no começo, eu sempre fui contra essa parceria, porque já com medo de acontecer isso. Mas o importante é que a população fique tranquila, há um compromisso do prefeito, há um esforço do prefeito, e nós vamos, ou com o São Camilo, ou sem o São Camilo, nós vamos, o prefeito vai continuar prestando a saúde a todos os limoeirenses. Obrigado, Heredo. Eu agradeço a você pelo espaço. Legenda Adriana Zanotto